Jonathan Cortez da Silva, de 44 anos, médico e prefeito de Perolândia, município que fica na região sudoeste do estado, estava internado em um hospital em Goiânia e morreu na madrugada do último sábado por complicações da Covid-19. O prefeito foi eleito para o segundo mandato nas eleições de 2020 pelo Partido Democratas e teve pouco mais de 60% dos votos na cidade que tem mais de 3 mil habitantes. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 19 de abril e desde então esteve internado no hospital de Perolândia, em Mineiros e a morte foi confirmada em um hospital na cidade de Goiânia. Na cidade, já são 135 casos confirmados da doença e 123 pessoas já se recuperaram. Segundo Sérgio Pereira, presidente da Câmara de Vereadores, A suspeita é que o político contraiu a doença em uma viagem que fez a trabalho para a capital do estado. Ele foi em uma audiência com um deputado lá e aí, nessa viagem, até o motorista nosso foi contaminado. Mas já está em casa, o Leandro também. Infelizmente, sim, o doutor Jonathan não resistiu. A primeira dama do município também foi infectada, mas já recebeu alta. O velório aconteceu em uma escola pública e durou cerca de 30 minutos e o sepultamento em um cemitério da cidade. Moradores lamentaram a morte. Ele foi um prefeito muito bom, era um médico muito bom e prefeito muito bom também. Foi muito ruim, porque ele era uma pessoa muito boa, trabalhou bem aqui na Perolândia. Quem assume a prefeitura é a vice-prefeita Gretchen Baus. A solenidade de posse aconteceu hoje pela manhã na Câmara de Vereadores. O objetivo agora é continuar com o que nós já tínhamos, as propostas que nós já fizemos durante o período eleitoral. Essas propostas, nós vamos pôr com certeza elas em prática, a gente vai fazer, tudo o que a gente acordou, nós com fé em Deus e, como eu falei, com essa equipe nós vamos conseguir fazer. Na cidade, foi decretado luto oficial por quatro dias.